Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês esse vídeo rápido sobre o evento Grande Pix que chegou hoje no Lost Ark dia 10 de março E tá trazendo pra gente muita coisa de troca no jogo que a gente vai poder aproveitar pra caramba Principalmente pra dar honing e tentar fechar um deck de cartas lendares porque o evento tá dando isso pra gente Então antes de mais nada eu quero dizer pra você que esse evento você farma de 3 maneiras Você vai farmar através do evento que rola de 2 em 2 horas Esta moeda aqui, tá? Arcage Event Coin Essa moeda você vai ter, além de dropar no evento, você dropa na Chaos Dungeon Ok? Você consegue vir aqui na Chaos Dungeon e dropar ela também, tá? E além da Chaos Dungeon e do evento você consegue dropar ela também na Guardian Rage do jogo Então sempre que você mata um boss ele também vai dropar aqui pra você, tá? Então você tem 3 formas de dropar essa moeda Pra que que você usa essa moeda no jogo? Você vai vir aqui no NPC, que é o Arcage Grand Prix Manager Vai falar com ela e você vai ter Special Sales Rony My Furious Exchange Começando no Exchange tá recheado de coisa, principalmente Pirate Coin Tem coisa pra caralho aqui, então se você quer pegar por exemplo o Astray Esse é o momento de você buscar os 300k de Pirate Coin pra você poder pegar a quest do barco Tem mais Pirate Coin aqui embaixo Temos deck de carta lendário randômico Pacote de cartinha Fion pra você comprar acessórios na Action House Completar diárias a longa distância se você quiser pegar o Ghost Ship ou o Astray mais rápido ainda Adicional de quest diária no seu personagem Temos engraving azul e roxo Tanto de classe como de combate Lembrando que esse conteúdo ele é todo roster, tá? Então você pode manejar ali qual que você quer opar Se você tem um personagem no T3, você farma todo o material de T3 pra ele Se você tem um personagem no T2, você farma todo o material de T2 pra aquele personagem Mas lembrando que esse é... ele é vinculado quando obtido Então você tem que tomar muito cuidado aonde que você vai pegar esse material pra não ter erro Ok? Veja bem isso daí E também lembrando que todo o conteúdo ele é troca roster Então é pela conta inteira, tá bom? Então gente, qual que é a quantia que você precisa pra limpar essa loja? 6.500 moedas é o que você precisa Eu já fiz os cálculos aqui, já fiz a somatória e tô trazendo esse vídeo Pra que vocês possam aproveitar o grande Pix, beleza? Então é isso, gente Um grande abraço pra Manu Imp E a gente se vê de tarde numa live Até a próxima aí Fui